A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A partir de março já começa a aliviar Entrando já para o outono Vem para si Mas vamos aí irmão, nesse momento a gente está começando Com o Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome Venha a nós o seu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem tem nos ofendido Não nos deixe em tentação Mas viva do mal Pois é o reino É o poder E a glória Para todo o tempo Amém Que Deus seja Eternamente louvado Quarto abraço Irmão que está ligado aí Nesta noite de sexta-feira Né irmãos Hoje aí Nesta semana aí Passando muito rápido Muito quente Muito quente mesmo Irmão Imagina como que está Aqui mais ou menos Quase 40 graus Já está uma loucura E esse lugar que está com 50 graus Senhor Eu ouvi falar que tem lugar aí Que está chegando aos quase 60 graus Misericórdia Misericórdia Aí já é loucura Mão Nós vamos nesse momento Eu vou virar para os bastidores Vou passar a mensagem E vamos ver o que o senhor tem para hoje Aqui nessa sexta-feira forte Tá bom Nessa campanha aqui Poderosa Eu vou virar aqui para os bastidores Rapidinho Deixa eu aqui A salva toda gloriosa Santa paz do Senhor Jesus Né irmãos Vamos lá virar Tá aqui ó Tá o nosso irmão Fabiano O Gérfito O Lincoln Né irmãos Só homens lindos Né irmãos Só homens lindos Nossa irmã Fátima lá na porta Não vamos deixar de falar também O nosso porteiro O Mário César Né irmão Esse porteiro que agora está Né irmãos Eu não digo cadeirante Porque Porque ele carrega Está levando a bengala Até esperar os exames Esperando o INSS Há dois anos e meio também Esperando Né Estou esperando tudo Né Você fica por aí mesmo Mãos Nós vamos agora A palavra A palavra Como essa campanha é forte Mãos É uma campanha de tudo ou nada Mãos Como essa campanha é forte O salmo 91 O salmo 91 Essa campanha é forte O Senhor está dando um livramento Para todos nós Viu Mãos Amém Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Nem morto Nem morto Tandado Que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa dos íntios Porque tua senhora É o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga Alguma chegará A tua tenda Porque aos teus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Eles sustentarão Nas suas mãos Para que ele não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão e o ácido Calcará os pés Dos filhos do leão E a serpente Pois que tão encarecidamente Me amou Também o livrarei Coloei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Livra-lo-ei Glorificarei Glorificarei Dali a abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Mas é forte irmão Eu to com muito De passar Esse salmo Porque está dando Grande livramento Irmão Em todas as áreas Viu irmão Glória a Deus Aguarde Quem vai pegar as mensagens Aqui amor A caixinha de mensagem Está aqui O calor hoje Está tão incrível Nossa É pequenininho É pequenininho Que a gente Não tem nem palavra É tão quente que está A Mãe Fátima chegou E já ficou embaixo Do ventilador de teto Bem ali embaixo A Mãe Fátima Já está pegando A Mãe Fátima Já tem três Veio três Veio três Olha só Vamos ver então Vamos ver Tudo pela fé É irmãos Não pega aqui Porque as mensagens Não são escolhidas Só aqui Fabiano Frauzinho Cristina Marcondes Da Silva Também assinando Abraça aí Guerreira Se eu não vi alguém Mãos Perdoe-me Excuse-me Se eu não vi alguém Ó Mateus Capítulo 7 Versículo 7 Pedida Se vosás Buscar e encontrarei Batei e abri Se eu vosás Pedida Se vosás Buscar e encontrarei Batei e abri Se eu vosás Mãos É pedir Com fé E vai para receber É só bater a porta O senhor vai Vai abrir Viu irmãos Glória a Deus Vamos para o outro aqui O outro aqui Salmo 55 22 Lança O teu cuidado Sobre o senhor E ele te susterá Nunca permitirá Que o justo Seja abalado Amém Salmo Número 55 Verso 22 Lança o teu cuidado Sobre o senhor Ele te susterá Nunca permitirá Que o justo Seja abalado Resumindo Deus está dando Livramento E Deus vai cuidar E acudir Nas necessidades Amém Terceira e última Mãos Tiago capítulo 4 Versículo 7 Sujeitai-vos Pois a Deus Resistia ao diabo E ele fugirá de vós Amém Tiago capítulo 4 Versículo 7 Sujeitai-vos Pois a Deus Resistia ao diabo E ele fugirá de vós Tiago capítulo 4 Versículo 7 O senhor está dando Livramento Livramento em todas as áreas Como já foi falado aqui Mãos Glória a Deus É Mãos Não vou demorar Hoje é sexta-feira de libertação Para o Brasil exterior Estamos na primeira semana da campanha Salmo 91 E hoje é aniversário da Francine A Francine Que mora lá em São José Mãos Né Todos os campos Isso Mãe da Isis Ela está fazendo aniversário Aniversário da Francine Hoje é dia 21 de janeiro Né Mãos Conhece alguém que está fazendo aniversário hoje também? Joel O pai da Bruna Ah o pai da Bruna É o vô do Lincoln Né Lincoln Fazer aniversário Joel Fazer aniversário Parabéns Né O senhor se abençoou Em muitos anos de vida Abençoou em todos os aniversariantes Do dia Do mês Enfim né Mãos Parabéns para todos Parabéns Mão nós vamos aqui Com o primeiro mistério de hoje Hoje ele é 21 de janeiro de 2021 22? Ah é Nós estamos 21 de janeiro de 2022 Nós estamos em 2022 É complicado Vamos até aceitar que nós estamos em 2022 Que o ano que vem é 2023 Misericórdia Que loucura Vamos para o primeiro mistério então Livramento de surtos de virose Cuidado na alimentação Olha aqui Livramento de surtos de virose Cuidado na alimentação Principalmente esse calor Violenta Mãos Tem coisa que fica guardada Armazenada Com um conservante Alguma coisa Que chega a ferver Né Mãos Cuidado na alimentação Procura Né Mãos A reeducação alimentar Nessa parte de calor Máximo Nós estamos em temperatura máxima de calor Né Mãos Procura Vai por as coisas mais frutas Verduras, legumes Tudo bem lavadinho Muito líquido Né Mão Comida muito velha Tem pessoa que Tudo bem Tem pessoa que guarda comida ali Por uma semana Tudo bem Mas tudo bem Mãos Né Mãos Mas eu acredito Depois que faz Na panela Eu acho que até 3 dias No verão Viu Quando eu não fio Até 7 dias Minha avó fazia Minha avó fazia feijão Dava para 10 dias Minha avó fazia Mas no tempo frio Com certeza Né Mãos Agora no tempo assim Do calor É 3 dias Você fez a comida Até 3 dias Na geladeira Ela conserva Viu Mãos Já está pensando em comida forte Foi a Fabiana Chegando a tomar Da darietama Então Livramento de surdos De virose Cuidado na alimentação Vamos para o 2 Você que passa Por tantos apuros financeiros Que chega a sonhar Com uma Chuva de De amor É o 2 agora É o 2 Você que passa Por tantos apuros financeiros Que você 3 2 Excuse me Excuse me Ó Você que passa Por tantos apuros financeiros Que chega a sonhar Com uma Chuva de diamantes Pode ficar Sentar à vontade Chegando a darietama Né Mãos Então né Mãos O apuro financeiro É tão grande É tamanha Que a pessoa Sonha até com chuva De diamantes Você pensa Só uma chuva de diamantes Na crise Que está a situação Mãos É só gente Correndo para lá E para cá Para pegar uma bolinha Daquela Né Mãos Hoje está profundo Viu Mão Olha o 3 Saiba Que os edifícios Lá no céu São feitos De diamante Você sabia Mãos Onde Jesus Seu preparar Lugar Sabia Saiba Que os edifícios Lá no céu São feitos De diamante Enquanto aqui É feito De tijolo Né Mãos Tijolo O pedreiro Que sabe Tijolo Todos os outros Outros materiais Lá é feito De diamante Imagina Os edifícios Todos de diamante Que espetáculo Ocular Para a visão Se olhar O brilho Imagina Próximo Quatro Nos céus As ruas São de ouro E os muros De cristal Lugar dos sonhos Olha só Nos Ó No céu As ruas São de ouro E os muros De cristais Lugar dos sonhos Imagina Irmãos Um país Um lugar Que a rua Toda de ouro E os muros De cristais É um lugar Que ninguém Quer sair lá Nunca Nunca Existe Próximo Sim Lá Não iremos Precisar De veículos Porque Nosso corpo Será o próprio Veículo Que lindo Ó Lá Não iremos Precisar De veículos Porque O nosso corpo Será o próprio Veículo Um exemplo Vocês para vir para cá Cada um pegou O seu veículo Né irmãos Um ônibus Outro carro Outro moto Né irmãos Outros Tem pessoas que não tem Um veículo Caminhando Pegar Veículo animal Um cavalo Uma carroça Sei lá Então Lá não vai ter Nós vamos ser o próprio Veículo Por que? Próximo Seis Nós iremos Levitar Como Super velocidade Tipo Teletransporte Velocidade Da luz Ai que coisa linda Irmãos Nós iremos Levitar Com super velocidade Tipo Teletransporte Velocidade da luz Já pensou Irmãos Que lugar maravilhoso Lugar lindo Irmãos Mágico Próximo Sete Em um piscar de olhos Poderemos ir Como se fosse De um lado Para outro Do planeta Como se fosse Né um exemplo Num piscar Em um piscar De olhos Poderíamos ir Como se fosse De um lado Para outro Do planeta Já pensou Um exemplo Esse é um exemplo No caso Na terra Tivesse os poderes De lá Você piscava Os olhos Já estavam Do outro lado Do planeta Então eles transportam Uma velocidade Incrível Lá Será possível Vai ser possível Próximo Oito Nosso corpo Nosso corpo Terá poderes De atravessar Paredes E viajar O universo Viajar o tempo Nosso corpo Terá poderes De atravessar Paredes E viajar o universo Irmão Viajar no tempo Já pensou Que coisa mais linda Irmão Surreal Próximo Nove Uma nove Exclusiva Uma nova Exclusiva Soará do céu Cheia de encanto Energia Ah Uma nova Música Exclusiva Soará do céu Cheia de encanto Energia Incansável De ouvir Maravilhosa Vai ter um novo Cântico Sabia Uma nova Música Exclusiva Soará do céu Cheia de encanto Energia Incansável De ouvir Maravilhosa Maravilhosa Um novo Cântico Haverá um novo Cântico Uma coisa Inédita Uma coisa Que vocês nunca Viram Surreal Você pode Ter a eternidade Ouvindo Que a coisa Mais maravilhosa Do universo Próximo Dez O amor De Deus Fluirá do céu Como elos De ouro Com ouro Vale o de cristais Vamos lá O amor De Deus Fluirá do céu Como elos De ouro Com orvalho De cristais Como orvalho De cristais Imaginemos O grande amor De Deus Ele é como Um elo De ouro Ele flui Como elos De cristais Derramando A pessoa Absorvendo As coisas De Deus É coisa Surreal Próximo 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 O nosso O nosso Novo corpo Será eterno Leve Feliz E a glória De Deus Será o nosso Sol O nosso Novo corpo Será eterno Leve Feliz E a glória De Deus Será o nosso Sol Nós teremos Um novo corpo Um corpo Glorioso Um corpo Lindo Vocês não tem ideia Do lindo país Onde o Senhor Já preparou Local lá Próximo Em você Não se preocupe Com a tempestade Ela vai passar Amém Em você Não se preocupe Com a tempestade Ela vai passar A tempestade Da vida Suas dificuldades Suas lutas Você sabe muito bem Que você tem atravessado Que está passando Amém E que já passou lá atrás Isso vai ficar tudo Para trás Porque o Senhor Vai dar uma virada Aí Viu irmãos Glória a Deus Próximo Glória a Deus Treze Deus não dá Uma prova maior Daquilo que possamos Suportar Deus não dá Uma prova maior Daquilo Que possamos Suportar Tudo dentro Do possível Nós Deus conhece A nossa estrutura E sabe Irmãos Que somos pó Não dá algo Que a gente não vai aguentar Próximo Catorze Creia que o pior Já passou E vamos dar a volta Por cima Amém Creia que o pior Já passou E vamos dar a volta Por cima O pior já passou Em toda circunstância Próximo Aqui a saudão A saudão dos irmãos Adriana Amaral Né irmãos E os demais irmãos Que pegaram A covid São muita gente Aqui na cidade Muita Muita pessoa conhecida Aqui O primo do Mário Perdeu a conta De quantas vezes pegou O Jefferson Também Perdeu a conta Né irmãos A gente está em oração Tá irmão Que você possa guardar Suas vidas Próximo Dezessete José Foi jogado No fundo do poço E virou governador Olha a moça José foi jogado No fundo do poço E virou governador Não importa se alguém Está te jogando Lá pra baixo Você varão e varô Não importa se alguém Está te humilhando Não importa a situação Que você está passando Olha o caso Ele confiou em Deus Foi jogado Num buraco Num poço E olha o final Passou as provas sim Mas o final Foi governar Então Você está passando Por algo Hoje irmãos O senhor vai te tirar De baixo Vai te colocar por cima Glória a Deus Próximo Dezoito Meu senhor Marilena Da saúde aqui Forte abraço Aí guerreira Todos os hospitais Aí também Próximo Dezoito Jó foi lançado Nas cinzas E deu a volta Por cima Aqui ó Jó foi lançado Nas cinzas E deu a volta Por cima Ele foi lançado Pela dor Não é que lançaram ele José foi jogado Mas Jó Ele Pela dor Ele estava na cinza Era tanta dor Em todas as áreas E foi justamente Em todas as áreas Que ele foi Abençoado por Deus Que ele não negou A fé no senhor Próximo Dezenove Jesus Foi crucificado E ressuscitou E vive e está Aqui ó Jesus foi crucificado E ressuscitou E vive e está Está vivo Amor Ele foi crucificado Dê uma paradinha Para você ver Uma coisa aqui Misteriosa José jogado No fundo do poço Jó foi lançado Na cinza Jesus foi crucificado Tudo tem a letra Jota José Jó Jesus Quando o senhor Vendo isso Para passar no caderno Quando terminou Eu falei Que que é isso? Tudo com Jota 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 de Já Porque nosso Deus é Já E vai fazer um reboliço Na vida de cada um de nós Amém? Glória a Deus Próximo E onde tiver dois ou três reunidos Em nome dele Ele estará presente E onde tiver dois ou três reunidos Em nome dele Ele estará presente Em nome de Jesus Quando tiver dois ou três reunidos Ele faz presente Hoje o senhor está aqui O senhor faz presente aqui De uma maneira poderosa E fala para cada um O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Pensa, irmão Converse Ele leu o seu pensamento O seu coração Amém? Próximo Vinte e um E hoje é vinte e um Ei, você Pra que tanto desespero Pelas lutas do dia a dia? Aqui, ó Ei, você Pra que tanto desespero Pelas lutas do dia a dia? O senhor sabe Que você tem passado As suas lutas do dia a dia Cada dia acontece Alguma coisa Alguma coisa Não se desespera, não O senhor vai fazer algo A seu favor Varão e varor Você vai sair dessa Glória a Deus Vamos para o vinte e dois Fique em paz Deus vai te ajudar Nisso tudo Que você está passando Fique em paz Deus vai te ajudar Nisso tudo Que você está passando Simples assim, irmão Fique em paz Que você não vai ficar Sem o amparo do senhor O senhor vai dar um amparo Sim Próximo Vinte e três A tempestade está passando O vento vai acalmar Mais uma vez O senhor falando A tempestade está passando O vento vai acalmar Não se turbe seu coração Crede em Deus Crede no senhor Vai solucionar sim Você sabe muito bem Que você está passando Sabe muito bem Que você veio buscar Você e seu coração E sua mente E Deus O seu secreto Deus conhece E vai te ajudar Amém Próximo Vinte e quatro O senhor está com as mãos Sobre a sua dor O senhor está com as mãos Sobre a sua dor Não temas Não tema Onde é a sua dor Conta para ele Conta para o senhor Se ele está aqui nessa noite O senhor está com as mãos Sobre a sua dor Seja ela qual for Próximo Vinte e cinco Deus também está cuidando Daqueles que você tem pedido Deus também está cuidando Daqueles que você tem pedido Sabe muito bem Para quem você tem pedido Quais são as pessoas É a sua família? É alguém especial? O senhor está cuidando Próximo Vinte e seis A situação dentro da sua casa Vai mudar Não se preocupe Amém A situação dentro da sua casa Vai mudar Não se preocupe Você sabe O que você está passando Dentro da sua casa Cada aposento Cada local Desde a varanda Quintal Quarto Banheiro Enfim Solo Teto Não importa O senhor sabe E o senhor vai solucionar Próximo Vinte e sete Vinte e sete O vinte e sete é o mesmo Deus tem visto O que está passando Dentro da sua casa Vinte e oito Saiba que Quando a luta Saiba que Quanto maior a luta Maior será a vitória Aqui ó Glória a Deus Saiba que Quanto maior a luta Maior será a vitória Se a sua luta está grande A sua vitória Vai ser muito maior Próximo Vinte e nove Tudo aqui é passageiro E a sua dor Vai passar Deus está Agindo Amém Tudo aqui é passageiro E a sua dor Vai passar Deus está agindo Você sabe aonde é essa dor Que área que é Que parte que é Mas vai passar Porque o senhor já está agindo Peninha último já O trinta Deus vai te devolver Corrigido Tudo o que o inimigo Tirou de você Glória a Deus Olha só Deus vai te devolver Corrigido Tudo o que o inimigo Tirou de você Se prepara Varão Varô Tudo Mas tudo 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 O inimigo tirou Arrancou da sua vida De direitos O senhor Vai devolver Vai restituir Tudo Porque Deus é amor Mas é justiça também Amém Glória a Deus A parte material Fabiano vai pegar sal Glória a Deus Se eu multiplique Se eu multiplique Na vida de cada um Nossa Malúcia Maria de Pinda Que a Senana Malúcia Malúcia Maria de Pinda Forte abraço Se eu não vier alguém Depois eu vou colocar O coração no final Para cada um Vai baixar depois a live Vai colocar no meu canal De Youtube Eu tenho canal no Youtube Ali É um canal que estava Teve um tempo parado E está começando a ressuscitar ele Né Meu canal do Youtube Eu abaixo e coloco Para tentar atualizar Né irmão Vamos fazer aqui Vamos fazer o pai nosso A Adriana está aqui Olha Pedir uma oração Pedir uma oração Pelo netinho Dela O seu O seu Eu está com o que O neto da Adriana Está com Com febre É Apresentar o neto Da Adriana O pequenininho Está com febre Né irmão Apresentar todas as Criançadinhas Né irmão As crianças Vamos apresentar Os pequenos As crianças Não somente o neto Mas todas as crianças Que necessitam Que o Senhor guarde Você estenda a mão Sobre as crianças Que o Senhor proteja As crianças Que o Senhor livre As crianças Que o Senhor Envolva as crianças Num manto sagrado De Cristo Proteja E guarde Essas crianças Todas as crianças Criançadinhas Guarde todas as Criançadinhas Proteja Principalmente os pequenos Guarda as crianças Né irmão Guarde eles Vamos virar para cá A gente vai fazer O pai nosso já Pai nosso Que está no céu Santificado Seja o seu nome Venha a nós Seu reino Seja feita A sua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqui Quem nos ofendido Não nos deixe Em tentação Mas livra do mal Pois é o reino É o poder E a glória Para todos os tempos Amém Que Deus seja Eternamente louvado Xalão do Ná Todos os irmãos Que estão ligados aí Um forte abraço Para colocar o coração Para cada um Fazer oração Que a turma veio Hoje veio um grupo bom E até semana que vem Se Deus nos permitir Com muito, muito mais Forte abraço Xalão do Ná Hoje a casa está cheia Né?